Você já ouviu falar muito sobre a pandemia do novo coronavírus, certo? Mas você sabe o que é uma pandemia? O novo coronavírus, que causa a doença COVID-19, surgiu em Wuhan, na China, e foi classificada pela OMS como pandemia em 11 de março de 2020. Você sabe por que a COVID-19 foi classificada como pandemia? Caracterizar a COVID-19 como uma pandemia não é uma indicação de que o vírus se tornou mais mortal. É sim um reconhecimento da propagação geográfica da doença. Pandemia é quando uma doença se espalha por um grande território, atingindo a escala global, como ocorre agora. A COVID-19 já atingiu mais de 200 países. O Unicef vem respondendo a pandemia de COVID-19 em todo o mundo, sabendo que o vírus pode se espalhar para crianças e famílias em qualquer país ou comunidade. O vírus é transmitido pelo contato direto com gotículas respiratórias de uma pessoa infectada e pelo toque em superfícies contaminadas. Por esse motivo, o distanciamento social continua sendo a forma mais segura de evitar o contágio pelo coronavírus. É muito importante que cada um faça a sua parte contra a COVID-19. Alguns hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar álcool em gel 70% e cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar são fundamentais nessa batalha. Além disso, é necessário manter distância de qualquer pessoa que apresente os sintomas, que são muito semelhantes aos da gripe e do resfriado e podem incluir nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, febre e, principalmente, dificuldade de respirar. A doença pode ser fatal entre pessoas idosas e com condições pré-existentes, embora a taxa de letalidade seja baixa, cerca de 4%. Até o momento, não existe vacina ou um medicamento específico para tratar a COVID-19. Portanto, a melhor coisa a fazer é manter a higiene básica. Quer saber mais? Você encontra essas e mais informações aqui no canal, no site e nas redes sociais do Unicef Brasil.